E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro Marcado, nosso programa semanal. No programa de hoje você vai rever trechos da entrevista que nós fizemos na Botucatu FM com o prefeito Mário Pardini. Falamos de tudo a respeito da cidade de Botucatu. No programa de hoje também tem o palestrino com JP, o menino da TV. Nós temos também perfil no Encontro Marcado com o Dr. Gastão. Tem Encontro na Cozinha, do Hangar Gastronomia com o chefe Rodrigo Francisco. Nós temos Mensagem do Reino, Testemunhas de Jeová. Nós temos no programa Saúde é o que interessa com a doutora Bibiana Prada. Tudo isso no nosso programa Encontro Marcado. Tem coisa boa não? Está começando! E agora saúde é o que interessa. A doutora Bibiana Prada falando a respeito do líquido mais precioso. A água acompanha. Olá, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês sobre uma substância maravilhosa, que é a água. A água é muito importante para o nosso organismo. Para você ter uma ideia, 60% de todo o nosso corpo é formado de água. Então, nós precisamos continuar hidratando continuamente o nosso corpo para manter esse nível de água no nosso organismo. Nossos músculos, 75% dos nossos músculos são água. E a água traz muitos benefícios. Hoje em dia, as pessoas muitas vezes esquecem de beber água. Isso não é bom, porque como 60% do nosso corpo é água, a gente precisa ficar hidratando várias vezes. A água serve, por exemplo, para atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente sua muito. E eu preciso repor essa água. Alguns trabalhos mostram que os indivíduos bem hidratados têm um rendimento melhor na atividade física do que aqueles que não bebem água. A mesma coisa em relação ao rim. Nossos rins, eles ajudam a filtrar o líquido no nosso corpo. Inclusive a água. Por isso que a gente urina. E quando a gente urina, a gente leva embora as impurezas do nosso organismo. Medicamentos ou então alimentos que foram metabolizados. Eu preciso beber bastante água para o meu rim funcionar direitinho. E evitar até mesmo ter infecção de urina ou mesmo pedra no rim. É também interessante notar que quando a gente está bem hidratado e a gente bebe bastante água, a gente também tem a nossa resistência um pouco melhor. Um outro ponto também muito importante, por que é importante a gente beber água, é justamente para o coração e para os nossos sangues. O nosso sangue é feito de 90% de água e ele vai carregar oxigênio, ferro, nutrientes para o nosso organismo todo. Eu preciso estar bem hidratado até mesmo para o meu sangue poder fluir de uma forma adequada. Uma dica importante para aquelas pessoas que querem perder peso é justamente beber água. Se eu bebo água na quantidade adequada, eu fico com o meu estômago cheio e tenho menos fome. E aí, dessa forma, me ajuda até a perder peso. Tem até um trabalhinho interessante, que aquelas pessoas que beberam bastante água, elas conseguem até perder peso só pelo fato de estar bebendo água. Aí a pergunta fica, mas quanto de água eu posso beber? Dois litros? Quatro litros? Dez litros? Não, calma lá. Excesso de água também não é bom. Não vai diluir o corpo inteiro, né? Então, o importante é a gente beber por volta de um litro e meio a dois litros de água por dia. É água, gente, não é refrigerante. Então, fica a dica. Eu saúdo todos e que vocês bebam bastante água. Até a próxima. Testemunhas de Jeová no Encontro Marcado. Mensagem do Reino. Olá! No programa dessa semana, nós vamos responder a pergunta. Será que Deus se importa com você? O que Jesus ensinou sobre isso? Talvez você responda sim a essa pergunta. Você acredita que Deus se importa com você. Mas concorda que, às vezes, nós podemos passar por algumas situações muito difíceis na vida, como a perda de alguém que amamos na morte, ou uma doença inesperada, que talvez lá no fundo nós podemos pensar, será que Deus entende o que eu estou passando agora, nesse momento? Bem, Jesus fez duas ilustrações que nos ajudam a entender que Deus realmente se importa com você. Nós encontramos essas ilustrações aqui no capítulo 10 do livro de Mateus. E o primeiro versículo é o 29. Veja que interessante. Um pardal, ele tinha pouquíssimo valor. Com uma moeda de aproximadamente 5 centavos, se compravam dois. E com duas moedas, aproximadamente 10 centavos, se compravam cinco. Ou seja, um vinha de graça. O que Jesus quis dizer com isso? Que se Deus conhece cada pardal que cai no chão, com certeza ele conhece muito bem a cada um de nós. Mas a que ponto Deus nos conhece? Que profundidade ele sabe o que nós passamos? Veja a segunda ilustração, no versículo 30. Mas até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Quantos fios de cabelo uma pessoa tem? Bem, isso, claro, vai depender de alguns fatores, como genética e a nossa idade. Mas calcula-se que, em média, uma pessoa entre 20 e 30 anos tenha 150 mil fios de cabelo. O que Jesus quis dizer com essa ilustração? Que Deus, Jeová, conhece cada detalhe a nosso respeito. Se ele, por assim dizer, conta quantos cabelos nós temos, com certeza também, muito mais, ele sabe o que nós enfrentamos, o que nós sentimos e o que nós estamos passando nesse momento. Ou seja, ele se importa com você. Mas de que forma Deus nos consola, nos ajuda a lidar com os problemas? Se desejar saber mais a respeito, adquira essa revista. Será que Deus se importa com você? A nossa obra é uma obra voluntária e nossas publicações não são vendidas. Então, você pode adquirir um exemplar dessa revista Sentinela com alguma testemunha de Jeová que passar na sua rua ou então baixar de forma gratuita no site jw.org. Esse foi o programa Testemunhas de Jeová e a Mensagem do Reino dessa semana. Esperamos que tenha gostado. Até o próximo! Testemunhas de Jeová Sábado até às 17h, Avenida Deputado Dante Delmanto, 2633, telefone 3811-1700. SBO, Sociedade Botucatuense de Ortodontia. 24 anos formando mais de 100 especialistas em ortodontia no Brasil e exterior. 400 profissionais nos cursos de aperfeiçoamento, cursos avançados e de especialização. Mais de 5 mil pacientes em ortodontia já passaram pela SBO. Venha você também. Faça uma avaliação e surpreenda-se com a qualidade e facilidades para realizar seu tratamento. Sociedade Botucatuense de Ortodontia. Perfil Clínica de Odontologia. Avenida Santana, 485 Centro Botucatu. Telefone 3882-4221. Combine sabores. Ótima opção para você que está na rua amando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine sabores. De segunda a sexta, das 11h às 18h. Sábados, das 11h às 17h. Amando de Barros 993. Telefone 3882-1983. JP, o menino da TV e o palestrino Coisas do Palmeiras. Para você que torce para o verdão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, minhas palestrinas e meus palestrinos. Hoje eu vou falar da nossa conquista da Libertadores de 1999. Saca só. Nas quartas de final daquela Libertadores, nós encaramos o Corinthians. As partidas foram disputadas no Morumbi. E com o nosso mando, ganhamos de 2x0. Já com o mando deles, foi 2x0 para eles. E seria resolvido nos pênaltis. A gente ganhou de 4x2. Dinei do Corinthians acertou o travessão. E o São Marcos pegou o pênalti de Vampeta. Já na final, nós encaramos o Deportivo Cali. Palmeiras ganhou aquela Libertadores invicto em casa. Foram 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Nós pegamos por 1x0 no jogo de ida, lá na Colômbia. E precisávamos de 1 gol para ir para os pênaltis e 2 gols para sermos campeões. O jogo estava nervoso, tanto para os jogadores quanto para a torcida. E o primeiro tempo acabou 0x0. Mas o elenco transpirava confiança. As emoções, reservadas para a segunda etapa, começaram a surgir. Evair anotou o primeiro gol do Verdão aos 19 minutos. Mas logo em seguida, os colombianos empataram, também de pênalti. O título era deles, até os 31 minutos, quando o Zéz apareceu e colocou o Palmeiras na frente de novo. No fim da partida, Evair foi expulso. Ele era um dos cobradores do Palmeiras. E a gente sabe mais do que ninguém a frieza do Evair para cobrar pênalti, né? Com 2x1 no placar, a decisão foi levada para os pênaltis. Deportivo Cali saiu na frente, depois que Zinho perdeu a primeira cobrança. Júnior Baiano, Roque Júnior e Rogério marcaram em seguida para o Palmeiras. E Bedoya errou para os colombianos. Resultado parcial era 3x3. Euler, o filho do vento, fez 4x3 na última cobrança. E Sapata perdeu para o time de Cali. Assim, o Palmeiras conquistou pela primeira vez na história a Libertadores da América. No seu estádio, o antigo Palestra Itália. Muito da hora, né galera? Semana que vem eu tô de volta. Alô! Alô! Agora o doutor Gastão Moura Neto. É, perfil do Encontro Marcado. Bem-vindos ao nosso programa, perfil Encontro Marcado. Hoje eu vou falar com vocês alguma coisa sobre os alinhadores estéticos. São os novos aparelhos que surgiram para substituir os aparelhos fixos, os aparelhos que são colados aos dentes. Esses aparelhos alinhadores estéticos vieram para o Brasil, algumas marcas vieram há 20 anos atrás. Então há 20 anos que eu estou aplicando em nossos pacientes com bastante aceitação, com bastante sucesso. Não sou eu como vários ortodontistas de todo o Brasil. Várias marcas surgiram ao longo desses 20 anos e agora recentemente nós recebemos essa empresa que se chama Airoc. É uma empresa consolidada na Ásia, na Europa e que está chegando ao Brasil. São alinhadores que são programados através de um sistema 3G, onde os pacientes podem ser submetidos a um exame tomográfico, a um exame radiológico em 3D. Ao contrário de serem realizadas moldagens de impressão com materiais de moldagem, são feitos escaneamentos em 3D, totalmente digital, com bastante eficácia, com bastante segurança e qualidade para o paciente. Esses alinhadores são invisíveis, vocês podem ver, são termoplásticos, biocompatíveis, bem aceitos para a oclusão do paciente. O paciente instala e remove para as suas necessidades pessoais, para alimentação, para dar uma aula ou para qualquer tipo de desejo que ele tenha que remover. No caso de uma pessoa que tenha a voz como dicção, como profissão, um repórter, um ator, é extremamente eficaz, porque você remove para a sua atividade e volta a inserir o aparelho novamente. Dorme com ele e usa o maior tempo possível durante o dia. São aparelhos que vieram para ficar. Hoje nós temos bastante eficácia na América, a partir de maio, no Congresso da Sociedade Americana de Orto-Bontino. Eles estão preconizando os tratamentos híbridos, algo que a gente já tem feito há alguns anos aqui no Brasil. Ou seja, utilizar no mesmo paciente, tanto o aparelho removível quanto o fixo. Depende do problema que esse paciente possui. Se ele tem um caso simples, a gente pode resolver totalmente com esse aparelho removível. São casos de suaves apinhamentos, paciente que tem um bom perfil facial, uma boa oclusão, com suaves apinhamentos. Pode ser removido tranquilamente com esses aparelhos termoplásticos e estéticos. O caso cirúrgico, por exemplo, é um paciente de grande visibilidade. Ele pode iniciar com os aparelhos termoplásticos, usar durante um ano, dois anos, esse tipo de aparelho. Ele já no final do tratamento, ele utilizar o aparelho fixo. Ou seja, não fica dois, três anos com o aparelho fixo. Então, nós chamamos isso de aparelho tratamentos híbridos. E é uma nova opção. Então, jovens que fizeram, adultos que fizeram seus tratamentos durante a juventude, durante a infância, podem ter tido, durante a fase adulta, que é o envelhecimento natural, o amadurecimento da oclusão, suaves apinhamentos, entortar um pouquinho os incisivos inferiores ou superiores. E esse tipo de procedimento, hoje, pode ser corrigido com os aparelhos invisíveis, com esses aparelhos termoplásticos. O assunto de hoje era, para poder citar a vocês, a chegada que está sendo lançada, esse final de semana, no Congresso da Sociedade Paulista de Ortodontia, os aparelhos AIROC. Então, qualquer dúvida, qualquer orientação, não só das pessoas, nossos futuros ouvintes aqui, pacientes que queiram procurar os seus ortodontistas, podem nos procurar, para nós darmos a orientação, como também os colegas que desejarem utilizar em suas clínicas, podem entrar em contato, que nós iremos orientar como se credenciar, como realizar esses cursos dos aparelhos termoplásticos AIROC. Ok? Então, o meu abraço e espero vocês com a próxima novidade. Até logo! A beleza capturou você. Renault Capture. Design à primeira vista. Leve para a sua casa produtos de qualidade, produtos dos Laticílios GG. Eu tenho, na minha casa não falta o leite integral, o desnatado, o semidesnatado, o creme de leite, o achocolatado, o queijo Minas, mussarela, são produtos de qualidade que não podem faltar no seu dia a dia. Produtos dos Laticílios GG. Laticílios GG, sempre o melhor para você. Laticílios GG, sempre o melhor para você. Laticílios GG, sempre o melhor para você. vez a oportunidade que a Botucatu FM nos concede, parabenizar por essa nova rádio aqui em Botucatu, Waldir, empreendedor da área de comunicação, muito legal ver movimentos desses, que geram oportunidade para a população de Botucatu acompanhar, saber o que está acontecendo na cidade e no momento difícil do país, então isso demonstra a coragem de vocês e o empreendedorismo de vocês. Perfeito, é difícil ser político hoje no Brasil, não quando tem a tranquilidade de poder se comunicar com a população, de ser um político que realmente trabalha, aí não tem problema. Não é fácil, o político hoje, as pessoas acabam esquecendo um pouquinho o passado daquela pessoa, daquele político, sabendo a origem, de onde que veio, como que conseguiu construir as coisas na vida, de onde começou, o que teve que passar, o que estudou, então, das dificuldades e algumas pessoas, acho que a minoria, especialmente aqui em Botucatu, acabam colocando todos os políticos na mesma vala, mas a gente tem demonstrado com o trabalho sério que a gente está fazendo, com os resultados, com o trabalho transparente, muito honesto, quem que a gente é? Então, grande parte da população reconhece esse esforço, reconhece a nossa luta e reconhece uma forma de fazer política diferente, reconhece uma forma de fazer política acrescentando gestão, acrescentando trabalho, muito respeito ao dinheiro público, fazendo mais com menos, essa era a nossa proposta desde a campanha. Essa mudança de vida, né? O senhor sempre foi um esportista, sempre gostou de jogar bola, final de semana, depois para a Sabesp, o superintendente da Sabesp, mudou muito a sua vida, quando chega uma hora dessa aqui, meio dia, meio dia e oito, numa tarde de sábado, né? O prefeito já teve compromisso até agora há pouco, agora está dando entrevista, depois da tarde pode jogar o seu futebolzinho ou acabou tudo isso? Hoje eu vou tentar bater minha bolinha às quatro horas, né? Mas, na Sabesp, também a minha vida era bastante atribulada, bastante corrida, eu cuidava de 35 cidades, né? Do saneamento de 35 municípios. Então, muitas vezes eu estava no final de semana com a minha filha, ou me preparando para bater uma bolinha, ou correr no arjado, que eu sempre gostei, e tocava o telefone, acontecia alguma coisa em um dos municípios, né? E eu acabava acompanhando, eu sempre gostei de acompanhar muito de perto os serviços. O saneamento é 24 horas, então você tem que providenciar as manutenções em tempo adequado, para que as pessoas não tenham problema de abastecimento de água, coleta e afastamento de esgoto. Então, a minha vida sempre foi muito dedicada ao serviço público, né? E, para mim, a prefeitura é um pouquinho da extensão do que eu já fazia na Sabesp. Trato a prefeitura também como se fosse uma empresa, lógico, uma empresa que tem como principal finalidade prestar bons serviços públicos à população. Então, isso faz com que as coisas sejam mais fáceis. Perfeito. A gente falou aí de água, inclusive, né? Sua passagem pela Sabesp, e esses dias você esteve em Brasília, né? Então, são novidades a respeito desse assunto? Márcio, a gente está numa cruzada, numa luta, desde 2014, desde a crise hídrica de 2014, você acompanhou muito de perto isso, você já me entrevistou sobre isso. É onde a gente viu o Rio Pardo, depois da captação da Sabesp, ali no Mandacaru, o seco, o Rio Pardo secou, então, produtores rurais sem poder irrigar a sua propriedade. A Duratex parou três dias, a fábrica, porque não tinha água para poder resfriar a caldeira. É uma situação bastante grave, que a gente teve que interromper a irrigação para os produtores rurais, para garantir o abastecimento para a cidade. Então, desde 2014, a gente vem trabalhando num projeto que tenha como propósito garantir o abastecimento da cidade por 40, 50 anos. Com certeza, a gente não vai estar por aqui, mas o abastecimento do município vai estar garantido. E o abastecimento de água é desenvolvimento econômico, é saúde, é geração de emprego no campo, é geração de emprego nas indústrias. É uma cidade bem provida de abastecimento, é uma cidade que vai atrair empresas, indústrias. Então, a gente teve em Brasília, com um projeto executivo totalmente viabilizado do ponto de vista legal, ambiental, outorga o Departamento de Água e Energia Elétrica, já para poder inundar uma área de 280 hectares entre água e floresta. Então, a gente levou essa proposta, esse projeto, buscando alternativas e financiando essa obra para o ministro das cidades lá em Brasília. O projeto foi muito bem acatado, o projeto foi analisado, já passou pela primeira etapa de avaliação e agora foi para a presidência da Caixa Econômica Federal, para que eles possam analisar também a parte de engenharia, toda a parte ambiental e, quem sabe, manifestar o interesse de financiar esse projeto. Uma obra grandiosa que vai garantir o abastecimento da cidade por mais 40, 50 anos. Para você ter uma ideia, a cidade vai poder crescer até 400 mil habitantes, que vai ser bem abastecida. A gente está falando de mil litros por segundo produzidos. Mil litros por segundo é mais ou menos 350, 400 mil habitantes. A gente está falando dependendo do crescimento vegetativo do município, 40, 50 anos de abastecimento garantido. Além disso, uma obra bela do ponto de vista de contemplação turística. Pode ter certeza que a gente vai promover o turismo aqui também, vai desenvolver aquela região e isso tudo vai fazer com que a cidade de Botucatu cresça um patamar, tanto em condições de infraestrutura para poder receber novas empresas, quanto para exploração turística e também na área rural. Nós estamos aí com um pouco mais de dois meses, três meses para termos desse governo atual. Corre-se o risco de, de repente, essa viagem, a expectativa dessa viagem ser positiva para tudo, porque a mudança de governo, o novo presidente ou o andamento ocorre naturalmente? Márcio, é uma preocupação. A pior das coisas é não haver continuidade das boas políticas públicas. Então, a gente recebeu um bastão do antigo prefeito João Clu e nosso amigo. Eu tive a responsabilidade de dar continuidade no ritmo de desenvolvimento do município, concluir as obras que iniciou, viabilizar outras obras que não foram viabilizadas por algum motivo, tentar promover um ritmo de desenvolvimento até mais acelerado. Essa nossa obrigação, a gente propôs isso, mesmo na campanha e no início do nosso governo, e espero, então, que essa transição no governo federal não tenha interrupção de políticas públicas e compromissos assumidos. O Ministério das Cidades já assumiu esse compromisso de buscar viabilizar financeiramente essa obra que vai custar 40, 45 milhões de reais. É um valor bastante importante para o município. Espero, então, que não haja essa descontinuidade, que os compromissos assumidos com esse governo atual sejam cumpridos para que a gente possa colocar em prática, colocar de pé esse empreendimento belo e muito importante estratégico para a cidade de Botucatu. Sem dúvida alguma. Bom, o pessoal participando através do WhatsApp, 99932021, Marcelo Marcela Soik Santos, prefeito, a escola do Jardim Itamaraty vai ser entregue até o começo do ano letivo? Marcelo ou Marcela? Marcela ou Marcela? Os dois, não, são os dois. Hoje em dia, o WhatsApp, o pessoal coloca o nome da esposa, Marcelo e Marcela. Eu vou responder para a Marcela, então, tá? Então, Marcela, bom dia, é um prazer falar com vocês, obrigado pela participação. Então, a gente está correndo muito com essa obra do Jardim Itamaraty, é uma escola integral, uma escola importantíssima, né? Mas a gente começou essa obra, como você sabe, em abril desse ano, em abril de 2018. Eu estou cobrando muito a empresa, que é a empresa Muloto, uma construtora aqui de Botucatu, bastante compromissária com a cidade também, cobrando muito para que a gente consiga entregar esse empreendimento para a escola entre o final desse ano e início do ano que vem. Não dá para, nesse momento, eu estabelecer esse prazo, porque depende muito do período de chuvas que vai entrar, depende muito do ritmo da empresa, depende muito de questões que acabam não sendo possíveis de se gerenciar. Se a gente não conseguir iniciar o ano letivo com a escola pronta, inaugurada, ainda ao longo do ano 2019, a gente vai estar inaugurando essa escola e mais outras sete escolas de tempo integral que estão sendo construídas em Botucatu nesse momento, momento de crise, momento de dificuldade, em que o município demonstra, através de priorização do orçamento, de decisões, o município demonstra que a educação realmente é prioritária aqui em Botucatu. A educação é a única ferramenta que pode estabelecer possibilidades alternativas para essa desigualdade social que a gente vê no país. Legal. Suzana da Vila Paulista. Nós, funcionários da Fundação Uni, estamos trabalhando muito apreensivos. Podem nos atualizar como está a situação, pois existem muitas informações que ainda estão obscuras para nós, causando inclusive instabilidade emocional. Fundação Uni, por favor. Silvana, Suzana, Suzana, bom dia, é um prazer falar com você. Não sei se você teve naquele grande encontro que eu fiz no Lajeado, no auditório da FCA, com os quatrocentos e poucos funcionários da Fundação Uni. Faz cerca de quarenta e cinco dias, talvez. Então, a gente fez um grande encontro, pedi para convidar todos os servidores da Fundação Uni, pelo menos quatrocentas pessoas estavam lá. Eu acho que a Suzana pode ser que estava, depois quero até que ela responda se ela estava lá ou não, onde eu, pessoalmente, garanti a sucessão trabalhista de todos os funcionários. Então, o contrato da Uni termina agora em setembro com o município de Botucatu. São 60 meses de contrato. A lei de estações não me permite prorrogar mais esse contrato. 60 meses. Os contratos são renováveis de 12 em 12 meses até o período máximo de 60 meses. Então, para cumprir uma lei, eu tive que fazer o chamamento público e, infelizmente, não foi a Fundação Uni que fez a melhor proposta para Botucatu em relação, especialmente, a proposta orçamentária, financeira. Então, a gente vai estar economizando, só de folha de pagamento, cerca de 7 milhões de reais para a nova OES que vai estar entrando na cidade de Botucatu. É muito dinheiro, 7 milhões de reais por ano. Então, a gente vai ganhar eficiência orçamentária. Mas uma das coisas que eu fiz, até para garantir o emprego desses funcionários, foi manter a modelagem de OES, de organização social, porque outras possibilidades existiam de contratação através de serviço público, de contratar diretamente a FAMESP, de propor novas soluções para esse atendimento que a Uni presta hoje em diversos postos de saúde, ou de outros serviços de saúde na cidade de Botucatu, mas eu preferi manter a modelagem de OES, organização social, e coloquei, se a Suzana for lá no edital, vai ver, que eu coloquei no edital de licitação um compromisso, uma obrigação de qualquer empresa que viesse ganhar esse contrato, que era fazer a sucessão trabalhista, ou seja, garantir a contratação de todos os funcionários da Fundação Uni. E isso aconteceu. A sucessão trabalhista vai estar acontecendo já, então a gente está garantindo o emprego de todos os funcionários, e além disso, já tem data marcada para a gente assinar um tema de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, em Bauru, que eu fui posicionando e conduzindo junto com o Ministério Público do Trabalho e toda essa sucessão que está sendo feita entre a Uni e a nova empresa, para que a gente pudesse garantir 100% dos empregos. A partir desse momento, quem garante emprego é o funcionário, como qualquer empresa. O Aldir aqui te contrata, né, Márcio, para você trabalhar aqui na Rádio. Se você não tiver uma boa performance, o que vai acontecer? Vai trocar. Vai trocar. Vai trocar, tá bom. A Duratex é a mesma coisa, a Caia é a mesma coisa, o Pradesco é a mesma coisa, o Sabess é a mesma coisa. Então a gente garantiu a sucessão trabalhista. A partir de agora, né, cada funcionário garante seu emprego. E é natural isso. É natural isso. Prefeito, Carla do Rio Bonito. Prefeito, fiquei sabendo que a Justiça pretende passar a responsabilidade para o Estado em relação ao plano contra a poluição do Rio Tietê. O senhor acredita que isso pode ocorrer a curto prazo? A Carla do Rio Bonito. Carla, bom dia. Prazer falar com você. O Estado já é responsável pela despoluição do Rio Tietê. Então eu vi essa notícia, não consegui olhar detalhes com relação a isso, mas o que me parece é que existe uma ação civil pública responsabilizando o Estado em relação à disposição do Rio Tietê. O Estado já é responsável. O que me parece que está acontecendo é que a Justiça está apertando o cerco em relação a isso. E que tem que fazer isso mesmo. Eu acho que a gente tem que estabelecer políticas públicas eficientes, seja na saúde, na educação e também no saneamento básico. É isso que está acontecendo. Só mais uma coisa, Ricardo. A gente está fazendo a nossa parte. O município de Botucatu já tem uma estação de tratamento de esgoto pronto. Quando eu estava na Sabesp ainda, a gente fez esse projeto, fez a licitação, iniciou essa obra. Já tem uma estação de tratamento de esgoto pronto pra coletar e tratar o esgoto de todo o Rio Bonito, da mina e do Porto Saio. Agora faltam algumas interligações. As pessoas já estão pedindo as ligações. O município de Botucatu vai colaborar, vai fazer a sua parte. Tem um vale tudo Proeste Prodive Botucatu. De 20 a 29 de setembro. Toda linha Chevrolet 0km com taxa 0 e supervalorização do seu usado na troca. Seminovos com a primeira parcela do financiamento somente no 13º. Taxas a partir de 0,99% e transferência grátis. E tem mais. Comprando seu seminovo você ganha uma caixa de som JBL Trip. Plantão de venda sábado até as 17 horas. Avenida Deputado Dante Delmanto 2633. Telefone 3811 1700. SBO, Sociedade Botucatuense de Ortodontia. 24 anos formando mais de 100 especialistas em ortodontia no Brasil e exterior. 400 profissionais nos cursos de aperfeiçoamento, cursos avançados e de especialização. Mais de 5 mil pacientes em ortodontia já passaram pela SBO. Venha você também. Faça uma avaliação e surpreenda-se com a qualidade e facilidades para realizar seu tratamento. Sociedade Botucatuense de Ortodontia. Perfil Clínica de Odontologia. Avenida Santana 485 Centro Botucatu. Telefone 3882 4221. Combine sabores. Ótima opção para você que está na rua Mando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine sabores. De segunda a sexta, das 11 às 18 horas. Sábados, das 11 às 17. Amando de Barros 993. Telefone 3882-1983. Ecocidadania. Evite ser multado por falta de limpeza. Combata doenças e proliferação de pragas e insetos. Seja bom vizinho. Valorize seu patrimônio. Roçamos seu terreno. Apenas R$ 80,00 até 300 metros. Orçamentos também para muretas e calçadas. 3814-5974, 99766-6935 e 99776-3879. Eco-Cidadania. Perfeito, questão de segurança em Botucatio. Como é que está? Eu sei que a guarda municipal nossa é referência. É uma guarda que está sempre se atualizando. Sempre bem equipada. E faz questão de ter realmente essa guarda municipal. Mas a violência impera no Brasil todo. Como é que está a Botucatio? Botucatio, Marte, no ano de 2018, não é a gente. Não sou eu que estou falando. São indicadores de segurança do Estado de São Paulo. Botucatio, mais uma vez, quando você soma e coloca peso. Não é só somar. É estabelecer peso. Homicídio tem um peso maior. Quando você tem um ranking no Estado de São Paulo, que analisa os furtos, os roubos, os homicídios e os furtos de veículo. Então, e tem um peso para cada qualificação de situação, dessa situação. Botucatio, mais uma vez, em 2018, foi a cidade considerada pelo governo do Estado de São Paulo a cidade mais segura do Estado de São Paulo. Então, isso é um trabalho das Forças de Segurança. Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal. Isso é fruto também da educação da nossa população. É lógico que tem violência em Botucatio. É lógico que, infelizmente, a gente acaba tendo casos, sim, de roubo, de furto e até de homicídio. Não é que Botucatu está imune a essa situação, mas as Forças de Segurança de Botucatu trabalham dia e noite para poder garantir a segurança. Então, quando tem um caso de homicídio, de furto, de roubo, a gente vai atrás. A gente descobre, a gente propõe estratégias para que a gente possa melhorar a segurança em um local e outro. Eu não posso falar aqui, mas hoje mesmo a gente tem algumas ações estratégicas em alguns pontos da cidade para que a gente possa melhorar a índice de segurança em algumas regiões. Então, a gente está em uma cidade que hoje é muito bem assistida e a gente quer investir muito mais em segurança. Como eu te falei, a gente está fechando o projeto de uma cerca virtual. Todas as entradas e saídas de Botucatu vão ser monitoradas por câmara, OCR, que a gente chama, e vão capturar imagens de todas as placas de todos os carros que entram e saem de Botucatu. Entrou um carro furtado, já vai acionar as Forças de Segurança. Saiu um carro que foi objeto de roubo e que a pessoa abriu seu boletim de ocorrência ou ligou avisando a polícia ou a guarda municipal, a gente já cadastra no sistema a placa, saiu de Botucatu, vai ser informado e a gente vai ter condição de se mobilizar para poder atuar. Então, é uma cidade que a gente quer, além dos índices de segurança que a gente já tem, a gente quer trazer inteligência. É um grande centro de controle operacional de segurança na cidade. O nosso secretário municipal de segurança, Dr. Marcelo Emílio, tem feito um belo trabalho com a sua equipe, com a Polícia Militar e com a Polícia de Rio, Dr. Antônio, e também com a Polícia Militar, com a Mel Cátia, para que a gente possa melhorar ainda mais esses indicadores. E a partir do ano que vem, a gente começa a agregar inteligência na segurança na cidade de Botucatu. Pode ter certeza que a gente vai melhorar ainda mais esses indicadores. E como também melhora a segurança? E educação. Talvez seja uma sementinha que a gente está plantando hoje, das escolas de tempo integral. Mas pode ter certeza que daqui 5, 10, 15, 20 anos, a gente vai estar reconhecendo esse esforço do governo. E isso vai surtir também indicadores ainda melhores de segurança. E educação. E o legal é que existe um sincronismo entre Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, e quem ganha por isso é a população que se sente mais segura. Perfeito, a questão de habitação, por mais que se inaugure um conjunto habitacional, sempre a demanda é muito grande. Como é que Botucatu está nesse sentido? Botucatu hoje constrói, graças a Deus, talvez eu não tenha oportunidade e tempo de contar hoje, mas graças a Deus, através de alguns milagres que aconteceram, a gente constrói hoje o maior programa de habitação popular do país. Tem uma passagem aí, que no final de ano, acho que não sei se foi no começo desse ano. No Natal, no ano passado. Que eu entrevistei o senhor, o senhor falou que o pessoal já pensando em festas e tal, o senhor teve, parece que o ministro da cidade, ou sei lá, o que estava em Botucatu e tudo deu certo naquele dia. Exatamente, eu tenho que agradecer muito aqui o Marcelo Ruas, que é o dono da Caio, agradecer muito aqui o Titônio Massa, o próprio Felipe Massa, o Zé Massa, que me convidaram, até falei que não, era dia 24 de dezembro, que eu estava me preparando para passar com a minha família, e o Zé Massa me ligou, ah, vem aqui na casa do Felipe, que tem uma pessoa que quer te conhecer, eu falei, pô, Titônio, o Zé, eu falei, hoje eu não vou. Ele falou, ah, vem aqui que vai ser importante para a cidade. Eu não perguntei o que era, peguei e fui para lá. Quem estava lá? O doutor Alexandre Baldi, que é o ministro das cidades hoje, e que eu não sabia muito, amigo do Marcelo e do Felipe. E daí eu tive a oportunidade de contar sobre um projeto que eu tinha, da construção do Cachoeirinha, que é um, embora seja minha casa, minha vida, faixa 1, um apartamento de 50 metros quadrados, com azulejo no banheiro, na cozinha até o teto, com varanda, nem parece minha casa, minha vida. É um baita de um apartamento, com equipamento de esporte, com quadra pós-esportiva, com salão de festas, com todo o paisagismo, ali vai passar em frente o anel viário que a gente está projetando. Então eu tive a oportunidade de contar desse projeto com o ministro e falar para ele que já estava habilitado, estava no Ministério das Cidades, mas que... O projeto já estava caminhando. Já estava, que ninguém me chamava para assinar. Ele falou, esse ano ainda, Pardinho, ele gostou muito do projeto, adotou até como padrão no Brasil, e falou que esse ano, que era 2017, a gente estaria assinando as primeiras 500 unidades. Eu falei, ministro, mas hoje é dia 24, esse ano tem mais cinco dias, mais seis dias. Ele falou, pode ficar tranquilo. Mandou uma mensagem para o presidente da Caixa Econômica Federal, e de fato, no dia 29 de dezembro, 29 ou 30 de dezembro, a gente estava assinando esse contrato importantíssimo na cidade de Botucatu, e aí depois a gente assinou mais 500 unidades. O projeto era tão bom que o ministro nos chamou para construir mais 500 unidades. Para você ter uma ideia do tamanho desse empreendimento, em números absolutos, só a cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, está construindo mais casa popular do que a gente. Depois de São Paulo, é Botucatu. E se você tornar esse número per capita, ou seja, dividir pelo número de habitantes, o projeto de Botucatu é o maior do país. Hoje, com Cachoeirinha e outros empreendimentos, a gente já está construindo 3 mil unidades de habitação popular na cidade. 3 mil unidades de habitação popular em um ano e oito meses de governo. Coisa impressionante. E Botucatu está em torno de 150 mil habitantes já? 146 mil habitantes. O último censo. 146 mil habitantes. Praticamente 150 mil habitantes. 150 mil habitantes. E sempre a demanda por habitação é uma coisa que acontece assustadoramente. Nessa inscrição para o Cachoeirinha, Márcio, a gente teve 10 mil inscritos. Não que esses 10 mil, a gente sabe que tem muita gente que se inscreveu e que não vai preencher as qualificações para participar desse programa. A gente teve 10 mil inscritos. A gente acredita que a gente tem ainda de 5 a 6 mil famílias que precisam ainda sair do aluguel aqui em Botucatu. Perfeito. Uma coisa que o Botucatu sempre se destacou e a gente tem percebido ultimamente mais ainda é a questão cultural. E às vezes as pessoas têm tanto problema, mas se esquecem que a cultura é associada ao lazer, à educação e tudo mais. E Botucatu também, nesse sentido, é bem servido. Eu gosto muito da Cristina Puri. Eu acho que ela é uma batalhadora, que ela vivencia. Ela é uma entusiasta da pasta dela. Tive a oportunidade, no primeiro mês de comunicação se entrevistou, assim que ela foi convidada para participar, foi o programa de voto marcado. E a gente percebe que o Botucatu vive hoje mais do que nunca a cultura. A Cris é uma lutadora. A Cris é uma pessoa que entusiasma a gente. Eu conheço muito o irmão da Cris, o Pulunga, meu amigo, joga bola comigo, o doutor Fernando. E a Cris, acabei conhecendo a Cris e realmente ela transpira, respira cultura. E ela mesmo, no momento de crise, difícil, com o orçamento apertado, ela tem mantido o calendário de cultura, programação cultural em Botucatu e tem ousado. Tem trazido outros eventos. Então, é o que a gente fala. No momento de crise, a gente precisa de competência e muito mais competência. A gente precisa de pessoas que vivam, que vibram. Porque a verba é curta, né, Bruno? Porque a verba é curta. Então, tem que fazer mais com menos. A Cris tem feito isso. Então, foi uma grata surpresa. Uma pessoa que eu tenho enorme respeito e admiração e tem feito um belo trabalho na cultura em Botucatu. Lógico, que a gente tem que fazer muito mais. A gente tem o desafio de abrir a Pinacoteca com todas as dificuldades que a gente tem. A gente está caminhando para isso, né? Uma outra atração cultural vai promover o turismo cultural aqui em Botucatu e a gente vai conseguir fazer isso, se Deus quiser, ao longo do ano 2019. Prefeito, já no finalzinho do nosso programa em Botucatu na Casa, com a sua presença aqui ao vivo, eu me lembro quando o senhor assumiu a prefeitura ou durante a campanha, o senhor comentou que talvez o senhor fosse o prefeito de um mandato só. O senhor não era político, né? Agora, terminando quase o segundo ano, é um mandato só, né, prefeito? Tem, na verdade, é assim, eu sou político, né? Eu estou na política, né? O político que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa casa? Na nossa casa, só que eu tenho a minha característica, e todo mundo sabia disso, né? Que além de política, eu ia ser um gestor, é o que eu sei fazer. Eu fui escolhido pela população para fazer isso, né? A nossa campanha inteira atuada foi exatamente essa, que precisaria de um gestor no momento difícil do país, da cidade de Botucatu, e eu estou fazendo isso. Se eu não estivesse fazendo isso, Márcio, né, se eu não estivesse fazendo isso, daí eu teria enganado a população. Então, eu tenho feito o que eu falei que eu ia fazer. Chugar a máquina, olhar cada preço unitário, é tudo isso para poder fazer investimentos na área social, e empreendimentos importantes que a prefeitura está fazendo hoje, que a gente está fazendo hoje. Então, mas, mais do que um político ou um gestor, é a população que é homens públicos honestos. Eu acho que isso é o principal clamor hoje da população do país, que é uma obrigação, que não é nada mais do que obrigação. E Botucatu, graças a Deus, tem tido políticos, não estou falando do Salimim, estou falando do João, dos outros prefeitos que passaram pela cidade de Botucatu, homens públicos que são honestos e altamente comprometidos com a população de Botucatu. Tenho feito isso. Em relação a um próximo mandato, eu acho que é muito cedo para falar isso. Eu tenho... Não faltam dois anos, faltam dois anos e quatro meses. E cada mês é uma luta. Então, eu tenho que viver essa luta todos os dias. Não é fácil gerir um orçamento em uma cidade como Botucatu, prestar os serviços públicos que a gente presta em um momento de crise como esse. Então, eu tenho dedicado a minha vida, de verdade, a minha vida, dia e noite, todos os dias, para governar a cidade de Botucatu. Governar do jeito que a população merece. Então, não dá para pensar hoje em reeleição. Se eu estivesse pensando em reeleição, eu tinha errado e não tinha tomado metade das decisões que eu tomei até aqui. Para encerrar agora, prefeito, qual é o seu principal sonho, o seu principal desafio nesse primeiro mandato? Vamos falar primeiro mandato, porque o futuro a Deus pertence. Mas qual é o seu principal sonho, seu principal desafio que o senhor gostaria de ter realizado ainda nesses dois anos e quatro meses? Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho o sonho de tentar viabilizar, mesmo que não seja eu que inicie ou que conclua, tentar iniciar a obra do barramento do Rio Pardo, a represa do Rio Pardo. É uma obra que vai mudar a infraestrutura da cidade de Botucatu, vai mudar o ritmo do desenvolvimento do município de Botucatu. Quero fazer pelo menos alguns metros do parque linear do Rio Nova Pézio. É um rio limpo hoje, vivo, com peixe, que a gente, a população, a cidade tem que voltar a abraçar. Quero concluir as oito escolas de tempo integral. Quero terminar, concluir essas três mil habitações populares que a gente está construindo. Quem sabe trazer novos entendimentos? Quero, se Deus quiser, terminar o meu mandato com 100% da área urbana asfaltada. A gente sabe que tem uma região grande ainda de Rubião Júnior, Santa Elisa, Jardim Rivera, o convívio sem asfalto ainda. Então, uma cidade com uma enorme qualidade de vida e com bairros importantes sem asfalto ainda. Eu tenho esses sonhos, mas o meu maior sonho de verdade é fazer um governo bom, um governo justo, honesto, ser reconhecido pela população de Botucatu como prefeito, que trabalhou muito, se entregou nesses quatro anos e fez um governo justo, honesto. Esse é o meu maior sonho. Prefeito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sinta-se em casa sempre, já sabe o caminho. Use a busca, estou falando até no nome do Valdir, do JH, da Botucatu FM, para divulgar as coisas de Botucatu, para trazer boas notícias para Botucatu. É uma rádio com imagem que tem mais de 100 mil seguidores. É uma voz hoje forte na cidade de Botucatu. Eu agradeço por ter participado. Eu que agradeço o Valdir, agradeço ao Márcio, a Botucatu FM. Para mim é uma honra ter passado por aqui. Quero pedir perdão. A gente marcou acho que umas duas, três vezes. Sempre tinha um compromisso, alguma coisa, não que fosse mais importante, mas uma oportunidade de a gente levar os projetos. E às vezes essas oportunidades acontecem de final de semana. Levar os projetos de Botucatu para que ministros, governantes venham a acontecer. Então eu quero pedir perdão por não ter passado aqui antes. Falar que para mim é uma grande honra ver um veículo de comunicação tão próspero, com potencial tão grande, nascer aqui em Botucatu e também fazer parte dessa história. Muito obrigado. Um abraço a toda a população de Botucatu pela paciência em nos escutar aqui quase por uma hora. Muito obrigado, prefeito. Um abraço também ao André Godinho, jornalista André Godinho, secretário de comunicação da Prefeitura Municipal de Botucatu. A beleza capturou você. Renault Captur, design à primeira vista. Leve para sua casa produtos de qualidade, produtos dos Laticílios GG. Eu tenho, na minha casa não falta o leite integral, o desnatado, o semidesnatado, o creme de leite, o achocolatado, o queijo minas, mussarela. São produtos de qualidade que não podem faltar no seu dia a dia. Produtos dos Laticílios GG. Laticílios GG, sempre o melhor para você. Laticílios GG. Legenda Adriana Zanotto 99766-6935 e 99776-3879 Eco Cidadania E agora uma deliciosa receita com o chefe Rodrigo Francisco do Hangar Gastronomia Restaurante Acompanhe Economia para valer todo dia, só na Frangolândia A Frangolândia não cobra taxa de entrega e leva a máquina de cartão até você Ligue 3882-0440 Convênio, Solucard, Assu, CPFL, Asfel e Prefeitura Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito Bom, estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês uma receita aqui do hangar Lembrando para vocês que nós estamos começando a colocar algumas receitas que nós temos aqui no restaurante E também dizer para vocês que nós estamos providenciando algumas novidades aí para colocar nos próximos programas Mas hoje eu vou trazer um nhoque com pesto de manjericão É um prato que eu coloco no buffet, todo mundo gosta Vocês vão acompanhar o passo a passo que vocês vão ver como é bem simples de fazer Sempre lembrando que o hangar fica aberto de segunda a sábado das 11h30 até as 12h30 da tarde Bom, eu conto com vocês, vamos lá, vamos fazer a receita Espero que vocês gostem Deixe lá o seu like no Facebook, seus comentários Que é muito importante para a gente fazer o feedback de vocês Bom, para a receita de hoje nós vamos precisar aqui de aproximadamente 150 gramas de nhoque 100 ml de azeite Tenho parmesão ralado Tumaço de manjericão que eu já higienizei Aproximadamente 60 gramas de noz Um dente de alho Sal e pimenta a gosto E o gelo que eu vou explicar para vocês no ato da receita para quem serve o gelo Bom, então nós vamos iniciar com o azeite aqui no liquidificador Em seguida, o manjericão Uns 70, 80 gramas de parmesão ralado Como é uma parmesão de 12 meses de cura Eu vou colocar só metade disso aqui, tá? As nozes eu vou colocar toda ela aqui Um dente de alho fresco Duas pedras de gelo Vou colocar as três, as três pedras de gelo Uma pitada de pimenta do reino Isso é a gosto E o sal a gosto também Como eu falei, o gelo é o seguinte Ele ativa a clodofila da planta Então ele vai fazer com que o seu pesto se mantenha verde Por muito mais tempo do que se não tivesse Então agora vamos bater e vamos ver o resultado O pesto não pode ficar liso, tá? Eu não quero um creme Eu quero uma consistência Então assim, as nozes elas vão fazer com que dê uma consistência no pesto E as folhas não estão totalmente batidas Você percebe que tem pedacinhos de folhas de manjericão inteiras ainda A gente começa a cozinhar com a panela a partir de quente Então espera a panela esquentar um pouco Aí tem uma outra dica aqui, gente Quando o nhoque estiver frio Tem gente que tem costume de esquentar ele em água Então isso não é legal Porque ele hidrata E aí a hora que você vai servir ele Ele já tá num ponto mole Além do que você quer Então esquenta ele direto no azeite Como eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A panela já tá quente Vamos colocar E aqui a gente vai selar esse nhoque Essa selada aqui, além de fazer com que ele se mantenha inteiro Por muito mais tempo no prato Ele vai dar um sabor de defumado também Que fica muito interessante também nesse momento, ó Tem que esquentar bem Porque nós só vamos colocar o pesto A partir do momento que a gente desligar o fogo Porque o pesto, como ele leva o queijo parmesão Se a gente esquentar Ele vai começar a soltar o óleo do queijo E vai ficar numa... Vai ficar muito oleoso e não vai ficar legal Bom, aqui é o seguinte, ó Já tá bem selado, como você pode perceber De todos os lados Então vamos colocar também Porque ele não pode queimar, né? Senão ele seca e fica... Fica frito Eu não quero isso aí Eu quero ele seladinho Vamos apagar o fogo E aí sim, com o fogo apagado Nós vamos colocar o nosso... O nosso pesto aqui Bom, e aqui ele já está... Do jeito que eu quero, ó E aí vamos apresentar aqui num prato bem bonito Uma outra colher aqui de pesto Decorar aqui com os tomatinhos cereja Porque combina muito bem Bom, como de praxe no final do programa Aquela dica sempre que é muito valiosa Até porque a gente testa várias receitas Antes de colocar a receita no ar A dica de hoje é a seguinte Eu usei uma oleogenosa Que são as nozes aqui na nossa receita A receita original leva pinóris Mas o pinóris tem um preço meio salgadinho Assim, então a gente sempre faz algumas adaptações Então, castanha de caju Castanha de baru A própria noz que nós usamos aqui O próprio pinóris que você tiver E na sua cidade tiver um preço bacana Que você consiga comprar Pode ser usada O parmesão É necessário que seja o ganho de parmesão O azeite de boa qualidade E lembrar também Que você pode substituir O manjericão pela rúcula Ou por uma outra folha Que você tenha o sabor adequado Que você gosta Então, eu quero agradecer vocês Mais uma vez E até a próxima Economia pra valer todo dia Só na Frangolândia A Frangolândia não cobra taxa de entrega E leva a máquina de cartão até você Ligue 3882-0440 Convênio, Solucard, Assu, CPFL, Asfel e Prefeitura Frangolândia, João Passos Na Praça da São Benedito E nós chegamos ao final De mais uma edição do programa Encontro Marcado Muito obrigado pela sua atenção Muito obrigado pela sua audiência Acompanhe ao vivo Todo sábado Às 11 da manhã Na Botucatu FM No Facebook Também botucatufm.com.br O nosso programa ao vivo Uma boa semana pra você Até a semana que vem Tchau, gente Tchau, gente